Eu descobri um chifre através de um joguinho de celular no celular do meu marido. É que eu tenho uma lojinha online de maquiagem, então meu celular vive com a memória cheia. É foto, é vídeo, é mil conversas com cliente no WhatsApp. Por conta disso, esse joguinho que eu jogava era no celular do meu marido. E eu tinha um costume assim, toda noite quando a gente deitava pra dormir, eu ficava jogando, eu passava um, dois níveis e aí eu ia dormir e deixava pra jogar no dia seguinte. E várias vezes ele olhava eu jogar e ele falava assim, não sei como que você dá conta, eu fico olhando você jogar, eu não entendo nada. Ou seja, ele nem sabia pra que lata e começava pra jogar aquele jogo. E aí teve um dia que um colega de trabalho dele me liga e fala assim, Ana Sônia, eu tô aqui no hospital com seu marido. Gente, na hora eu gelei, sabe? Eu já desesperei antes dele falar qualquer coisa, porque eu tenho um trauma disso. Quando a minha mãe faleceu, foi desse jeito. A minha mãe tava saudável, sabe? Nem doente, nem nada. Ela teve um infarto fulminante. E aí o meu pai me ligou e falou assim, sua mãe tá aqui no hospital, ela passou mal e ela faleceu. Então assim, foi um bato, sabe? Eu nunca esqueço a sensação horrível que foi. E aí quando o colega do meu marido falou aquilo, eu já comecei a tremer, já me deu aquele nervoso, eu gelei e eu falei pra ele, eu tô indo pro hospital, onde você está? Ele, não, não, dona Sônia, pode cair, tá tudo tranquilo. Foi só uma cólica renal, ele já tá na sala de medicação tomando remédio e eu levo ele pra casa. O celular do meu marido tava descarregado, porque assim, aqui nos hospitais da cidade, a gente não pode acompanhar na sala de medicação. A não ser que o paciente seja ou menor de idade ou maior de 60 anos, que nenhum dos dois é o caso do meu marido, né? Então esse colega dele ficava o tempo todo me enrolando. Eu perguntava a notícia, porque tava demorando, ele falava assim, não, tá tomando remédio ainda. Perguntava de novo, tá tomando remédio ainda. E aí tinha um momento que eu ligava e falava, nossa, mas tá demorando demais. Ele, não, vou lá procurar a notícia. Aí ele voltava, não, é porque tiveram que colocar mais medicamento e eu querendo ir lá e ele não precisa, não precisa. Eu levo ele pra casa. Quando ele chegou aqui em casa, já era quase meia-noite. Esse amigo dele que trouxe, sabe? Depois ele pegou um Uber e foi embora. Chegou aqui em casa, todo capengo, parecia que tinha ficado mesmo no hospital, tava com aqueles curativos no, assim, no braço, sabe? Como se realmente tivesse tomado remédio. E eu toda preocupada com o que você tá, o que que aconteceu. E ele, nossa, tive uma cólica renal que eu pensei que eu fosse de arrasta, mas agora eu tô bem, né? Só tô um pouquinho, assim, dolorida de ficar no hospital, ficar tomando remédio, enfim, pê, 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 pá, pá. E eu toda preocupada, gente. No dia seguinte, ele levantou bem cedo e arrumou pra trabalhar. Eu falei assim, mas você vai trabalhar, você ficou até tarde ontem no hospital. Ele, não, não posso faltar, não. Eu tenho que ir, porque eu não peguei atestado. E eu ainda estranhei. Falei, credo, mas que médico é esse? Você ficou até tarde no hospital com o cólico renal tomando remédio e ele não te deu atestado, pelo menos pra hoje. Mas ele desconversou e foi embora trabalhar. Nesse dia, que foi no dia seguinte que ele tinha ficado no hospital, ele chegou do serviço, tomou banho, jantou e a gente foi deitar. Como de costume, eu peguei o celular dele pra eu poder jogar. Quando eu coloco o meu joguinho, tava lá dois níveis a mais do que eu tinha deixado. Aí eu falei pra ele assim, quem mexeu no seu celular? Ele, ninguém, por quê? Falei, mexeu? Alguém mexeu, porque meu joguinho tá com dois níveis a mais do que eu deixei. No desespero, ele acabou se entregando, porque, olha só, primeiro ele falou assim, não, ninguém mexeu não, você deve ter se confundido, certeza que você passou e nem viu. Aí eu peguei e falei pra ele, não senhor, eu tenho certeza que eu deixei onde eu tô falando, com dois níveis a menos. Aí, no susto, ele virou e falou assim, ah, tô ficando doido, foi eu que joguei ontem no hospital. Falei, o que? Mas seu celular tá descarregado? Desde quando também você sabe jogar? Porque até onde eu sei, você nem sabe jogar esse jogo, você mesmo sempre falou pra mim. E outra, desde quando uma pessoa que tá morrendo de cólica renal vai lembrar de jogar um jogo no celular? Aí ele apelou. Você tá falando o quê? Você quer dizer que eu tô mentindo? Vamos lá no hospital agora, eu te levo lá no hospital, ou então eu te levo na casa do meu colega, pra ele poder te falar que a gente esteve no hospital. Mas, gente, só por causa dessa confusão aí, dessa embolada, ele já se entregou, né? Ali eu já sabia que, tipo assim, tinha coisa errada. Aí, o que que eu fiz? Como o amigo dele tinha me ligado, eu salvei o número dele no celular. E aqui na minha cidade, só tem dois hospitais que atendem, assim, de emergência, que é a UPA e o Hospital Municipal. Aí eu peguei e mandei mensagem pro amigo dele. Oi, boa noite, tudo bem? Deixa eu te perguntar, qual hospital que você levou o meu marido ontem? E ele bem rápido respondeu, sim, Hospital Municipal. Na mesma hora, pra não dar tempo de eu falar com o meu marido, eu perguntei ao meu marido, ele falou, sim, na UPA. Eu peguei e falei pra ele, assim, onde você tava ontem? Ele, no hospital, você sabe, eu já te falei, eu falei, no hospital você não tava. Onde você tava ontem? Você tá falando que eu tô mentindo e tal? Porque eles começam assim, né? Você tá doido? Eu falei, sim, seu amigo falou que te levou pro Hospital Municipal e você falou pra mim, assim, que tava na UPA. Aonde você tava? Gente, olha só o caô que ele soltou pra cima de mim. Eu tava sentindo muita dor. Você acha que eu ia reparar qual hospital eu tava? Eu não reparei nisso, não. Aí a gente brigou, 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 sabe? Ele com essa mesma conversa que ele tava passando mal, que ele não sabia qual hospital que ele tava, que ele ia chamar o amigo dele pra falar pra mim, porque os dois foi tão idiota que eles nem lembraram de combinar isso, né? De falar o mesmo hospital que ele estaria. E aí a gente passou vários dias, sabe? Vários dias mesmo, quase um mês, brigando por conta disso, porque eu queria muito que ele me contasse a verdade. Tipo, eu sabia que ele tava me traindo, porque senão, né? Por qual motivo ele ia fazer todo esse teatro? Mas eu queria ouvir isso da boca dele. Só que todos os dias que a gente brigava, que a gente discutia, que ele dormia no sofá, ele batia pé que ele tava no hospital e que eu que tava doida. Acabou que eu larguei dele, porque eu vi que ele nunca ia assumir, né? Ele nunca ia ser homem pra poder assumir. E desde que a gente largou, ele tá no meu pé querendo voltar, falando assim que ele nunca fez nada, que eu deveria confiar nele, que ele é fiel, e ppp, e papapá. E eu fico pensando assim, gente, eu devo ter cara de idiota, né? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Pra mim não ficou dúvida nenhuma. Pra mim, ele tava aprontando sim. E eles erraram muito, né? Erraram em não combinar o hospital. Ele errou em deixar a pessoa jogar no jogo da esposa dele. Eu digo errou, gente. No que ele errou, na verdade, foi de mentir e de supostamente trair, né? Mas eu digo assim, já que eles queriam esconder, né? E tal, eles se acharam bonzão, eles acabaram dando mancada nesse sentido. Mas é o que eu sempre falo, gente. Não tem nada que a gente faz acima dessa terra que fica escondido. Uma hora ou outra vem à tona, né? Mas, enfim, é a minha opinião, tá? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta e compartilha porque assim a gente cresce cada vez mais. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no e-mail. Tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história. Tá certo? É isso. Um beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.